O cadastro eleitoral está aberto. Tá, mas o que isso significa e por que isso é importante para você? O cadastro eleitoral é onde ficam armazenados os dados de todas as eleitoras e todos os eleitores brasileiros. E quando ele está aberto, é o momento em que você pode regularizar a sua situação com a justiça eleitoral. Já está tudo muito fácil, mas para melhorar ainda mais para vocês, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal te ensinando tudo. Tirar o primeiro título, transferir domicílio eleitoral, alterar nome social, pagar multas para regularizar a sua situação e ainda vamos dar dicas para os eleitores que moram fora do país. Então, fica ligado aqui no canal e se você tem alguma dúvida, já comenta aqui embaixo que nos próximos vídeos a gente responde. Até a próxima e tamo junto! E o meu sonho é ampliar ainda mais essa loja. Ah, eu queria fazer um segundo andar aqui na padaria. Não deixe que a dívida com ICMS pause o seu negócio. Resolve já! O programa que mostra o respeito do governo do Estado ao contribuinte e vai permitir que empresas quitem suas dívidas tributárias com mais prazo, novas possibilidades de pagamento e descontos de até 70%. Governo do Estado. São Paulo são todos. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do Tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. TV Câmara de São José do Rio Preto. Agora em canal aberto. Você faz parte dessa história. Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto. Também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a nova rodoviária que já está funcionando, recebendo passageiros e com o shopping azul aberto. Mas antes, vamos conferir as informações sobre o Poder Legislativo. Começamos com os projetos protocolados na última semana no Boletim Legislativo em Pauta com a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, confira os projetos protocolados nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Prefeitura protocolou projeto de lei que estabelece regras gerais para a ocupação da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto e da Estação Ferroviária de Engenheiro Ximite, para os espaços disponíveis, para a exploração comercial e o regime de exploração das atividades desenvolvidas. A Prefeitura protocolou também projeto que altera a Lei Complementar 138 sobre a jornada de trabalho dos professores com o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos e aplicação do Estatuto do Magistério do Município de São José do Rio Preto e demais ajustes. O vereador Rocine Diniz apresentou o projeto de lei complementar para alterar a Lei Complementar 650 que instituiu o Código de Posturas e a alteração para disciplinar a instalação de painéis luminosos na cidade. A Prefeitura protocolou veto total ao projeto do vereador Celso Peixão que dispõe sobre a temperatura adequada nas salas de aula e instalação de aparelhos de ar-condicionado em toda a rede municipal de ensino. Outro veto total do Executivo é sobre o projeto de lei do vereador Diego Mafuz, que trata do selo Empresa Amiga da Escola para ser concedido às pessoas jurídicas de direito privado que promovam por meio de ações diretas e voluntárias o desenvolvimento e melhoria da educação pública. Foram protocolados ainda 33 requerimentos, 85 indicações e duas moções. Todas essas propostas podem ser consultadas em nosso site riopreto.sp.leg.br Jaqueline Casanova, da TV Câmara, o canal do Legislativo. Agora você confere como foi a votação da 47ª sessão ordinária desse ano. Os vereadores aprovaram nove projetos. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram nove itens na pauta da 47ª sessão ordinária de 2023 realizada na tarde de terça-feira, dia 12 de dezembro. Entre os projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo em primeira discussão, foi aprovada a proposta que adequa a tabela salarial dos técnicos de enfermagem da cidade estabelecendo os padrões remuneratórios para a categoria e determinando o piso salarial para os profissionais da área. Os vereadores também aprovaram proposta do Executivo que cria dois cargos de engenheiro civil na estrutura administrativa. Foi pedida à vista por uma sessão para três projetos que atribuem valores venais a empreendimentos nos loteamentos Marte e Santa Catarina, no Georgina Parque Setorê, além de áreas na Avenida Rosali Benfica. A Câmara aprovou a legalidade do projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a sessão de uso de imóvel público municipal em favor da Fazenda do Estado de São Paulo para instalação da sede do destacamento de cavalaria do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia. O projeto de Júlio Donizete, do PSD, aprovado no mérito, institui o Dia da Bolívia, no município, a ser comemorado anualmente em 6 de agosto. Aprovado também, no mérito, o projeto de Robson Risse, do Republicanos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da substituição das lâmpadas comuns, as halógenas, por lâmpadas de LED na rede de iluminação pública de São José do Rio Preto. Durante a sessão ordinária, foram aprovadas ainda as propostas de Bruno Moura, do Patriota, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de sessão onerosa de direito à nomeação, os chamados Naming Rights, do vereador Paulo Paulera, do Progressistas, que propõe que seja incluída a Corrida São Silvestre de Engenheiro Schmidt no calendário oficial do município, e projetos de Bruno Marinho, do Patriota, que dispõe sobre a permissão de entrada de água potável para consumo em eventos públicos e particulares na cidade. Todos estes projetos foram votados em segunda discussão. Foi prejudicado pela ausência do autor, no momento da votação, o projeto do vereador Jorge Menezes, do PSD, que autoriza a criação do Auxílio Ampara, benefício a ser pago a crianças e adolescentes em situação de orfandade decorrente de feminicídio. Outro projeto do vereador Jorge Menezes, que proíbe a instalação de postos de combustíveis a uma distância inferior de mil metros dos limites de outros postos, teve pedido de vista por três sessões. Por pedido do próprio autor, foi aprovada a vista por uma sessão para a proposta de Renato Pulpo, do PSDB, que obriga a exibição de vídeos educativos contra as drogas na abertura de shows e eventos culturais na cidade. Também de autoria de Renato Pulpo, projeto que obriga a exibição de vídeos educativos de prevenção à violência contra a mulher nas salas de cinema da cidade, foi aprovado em segundo turno. O projeto do vereador Jean Dornelas, do MDB, que dispõe sobre a implantação do sistema de monitoramento de imagens nos estabelecimentos que comercializem ferrovelhos e sucatas, foi prejudicado pela ausência do vereador no momento da votação. Outra proposta de Jean Dornelas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartaz pelas empresas e estabelecimentos de Rio Preto, informando a prática da troca de mercadorias e produtos no âmbito do município, teve pedido de vista por cinco sessões. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. Os vereadores também realizaram sessões extraordinárias para a votação de algumas leis. Entre elas, a lei complementar de autoria do Executivo, que cria a tabela salarial para os cargos de técnico de enfermagem. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram 11 itens nas pautas da 12ª e 13ª Sessões Extraordinárias de 2023, realizadas na manhã de quinta-feira, dia 14 de dezembro. Na 12ª Sessão Extraordinária, os vereadores aprovaram o mérito do projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que cria a tabela salarial para os cargos de técnico de enfermagem, cumprindo a Lei Federal nº 14.434, de 2022. Ainda nesta sessão, também em segunda discussão, o plenário aprovou a criação de dois cargos de engenheiro civil na administração municipal, com jornada de 40 horas semanais. E a sessão de uso de imóvel público municipal, localizado no recinto de exposições Alberto Bertelli Lucato, por 20 anos, para a polícia montada. Três projetos de lei tiveram a legalidade aprovada na 12ª Sessão Extraordinária e o mérito na 13ª Sessão Extra, o que concede subvenção social no valor de R$ 20 mil para a Associação Projeto do Amanhã Solo Sagrado. A associação foi contemplada com emenda individual do Legislativo de autoria do vereador Pedro Roberto, projeto que visa correção e ajustes de dispositivos do anexo 1 da Lei nº 14.483, de 2023, informadas equivocadamente e para que possam ficar em conformidade com os planos de trabalho apresentados pelas OSC contempladas, e o que concede subvenção social a quatro entidades, também oriundas das emendas individuais do Legislativo. Finalizando a pauta, os vereadores aprovaram, nas duas sessões extras, legalidade e mérito do projeto de resolução de autoria do vereador Renato Pupo, que altera o regimento interno da Casa, possibilitando a declaração de voto favorável em requerimentos de convocação. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. O Legislativo abriu suas portas para homenagear Manoel Neves, o presidente do Centro Social do Estoril. A TV Câmara acompanhou. A Câmara de São José do Rio Preto prestou homenagem ao presidente do Centro Social Estoril, o advogado Manoel Neves Filho. Ele recebeu a medalha do mérito comunitário. A honraria reconhece a colaboração de Manoel Neves no progresso e desenvolvimento do município. A sessão solene para a concessão do título foi presidida pelo vereador Diego Mafuz, autor da homenagem. Entre as autoridades políticas que marcaram presença no evento estavam o prefeito Edinho Araújo, o deputado estadual Itamar Borges e o vereador Renato Pupo. Amigos do homenageado, membros da equipe do Centro Social e público atendido pela instituição também participaram da cerimônia. Manuel Neves Filho preside o Centro Social Estoril desde 1988. A instituição filantrópica atende crianças, adolescentes, adultos e idosos por meio de ações culturais, educacionais, esportivas e de assistência social. O vereador Diego Mafuz falou sobre a relevância dos trabalhos realizados pela entidade. Mas o senhor faz um trabalho e o pessoal do Centro Social Estoril lindo, louvável e que transforma vidas. Parabéns. Para o prefeito Edinho Araújo, a homenagem da Câmara oficializa o reconhecimento que a população concede ao trabalho de Manuel Neves. e a presença de cada um que aqui está e de milhares que aqui não estão. É isso que eu quero dizer. Milhares de pessoas que aqui não estão sabem do valor do grande Manuel Neves nesta cidade. O presidente do Centro Social Estoril agradeceu a homenagem e a estendeu a todos aqueles que apoiam a instituição. Essas honrarias que eu estou recebendo hoje ela não é minha. Ela é de todas as pessoas que aqui estão. Porque sem exceção nenhuma doutor Oswaldo, sem exceção nenhuma Diego, Edinho, Marcela, Renato e tal. Sem exceção nenhuma todos que estão aqui de uma forma ou de outra já me ajudaram a fazer algo no Centro Social Estoril. Muito obrigado a todos vocês. A Câmara de Rio Preto cediu a plenária Aluno Cidadão 2023. Estudantes da rede estadual de ensino apresentaram reivindicações ao poder público com a participação de vereadores e a diretoria regional de ensino. Adolescentes representantes de escolas estaduais de Rio Preto reuniram-se na Câmara Municipal para realizar a plenária Aluno Cidadão 2023. Também participaram estudantes de escolas de Potirendaba e Cedral. Com a presença dos vereadores Pedro Roberto e Carina Caroline, do diretor da escola do Legislativo Marco Minari, da dirigente regional de ensino Luana da Silva Garcia e do coordenador Geraldo Mangela de Matos, os estudantes apresentaram problemas recorrentes em suas comunidades escolares e fizeram propostas de possíveis soluções. É por vocês que a gente chama essa plenária hoje e que a gente tem a sensação de que isso pode se modelizar para mais alguns anos e que outras plenárias aconteçam. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecer a minha professora Bruna pela oportunidade e também começar encorajando vocês por esse projeto que vocês estão fazendo de englobar os alunos na política. Isso é realmente muito importante, geralmente a gente pensa que não é capaz, que é pessoas de outro nível que conseguem, então é realmente um aglobamento dos alunos muito delicado e importante. Muito obrigada. Os problemas mais apontados pelos estudantes foram a segurança no ambiente escolar para evitar tráfico de drogas e furtos e o transporte público. A linha Parque do Sol residencial palestra os três principais horários pela parte da manhã, levando em consideração que o percurso tem em tempo médio uma hora, chegariam ao terminal central às 5h30, às 6h25 e às 6h45. 5h30, provavelmente, o aluno chegaria muito cedo e 6h45, ele chegaria atrasado. Ou seja, os olhares são todos voltados ao horário às 6h25, o que ocasiona a superlotação desses ônibus, que causa um total desconforto aos alunos antes de chegarem às escolas. Me chamo Evelyn Ovidio, sou aluna, estudante e participante do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Alzira do Vale Rolenberg. Os problemas que foram relatados pela nossa comunidade escolar foi a falta de segurança e o combate às drogas na praça existente em frente à escola. Então, eu gostaria de indicar o Executivo e Legislativo Municipal para que, através do setor competente, determine mais segurança na escola e as comunidades adjacentes, com câmeras de monitoramento nas entradas e saídas dos alunos, rondas policiais, um posto da GCM, a Guarda Civil Municipal, e, se possível, pessoas especializadas. Transtornos como quedas de energia e merenda foram apontados durante a plenária. Os estudantes também se preocuparam com assuntos de toda a comunidade, como a assistência às pessoas em situação de rua. Eu sei que já tem muitos projetos da cidade de São José do Rio Preto para ver quem está na rua, para identificar quem está lá, se tem RG, se não tem, mas o que eu venho trazer aqui é para os vereadores, eles darem uma maior gerenciada de como está isso, por que acontece? Ter mais investimento público nisso, porque está tendo agora, aliás, na represa, a reforma da iluminação da represa, e foi gasto mais de 3 milhões de reais dentro dessa reforma das luzes. Só que você coloca 3 milhões de reais para melhorar a iluminação num lugar onde tem muito morador de rua. O certo seria você primeiro ir atrás desses problemas sociais do que desses problemas de infraestrutura da nossa cidade, entendeu? Os apontamentos feitos pelos estudantes foram analisados ao longo do ano nas escolas e elaborados em forma de projeto para serem apresentados na Câmara. Foram encaminhados aqui, foram 11 propostas, algumas são similares, né, Marcos? Eu gostaria que fosse encaminhado, feito um documento em nome de todos os vereadores, que a gente chama de uma ação coletiva, encaminhando todas as questões colocadas aqui, todos os pedidos para o poder executivo. E a grande maioria, com exceção, acho que da escola de Cedral, que é uma questão intramuro, questão da merenda, os demais, eles têm a ver com ações que dependem do poder executivo. O Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre a nova rodoviária que já está funcionando. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. É hora do quiz da Câmara Municipal. Quais são os símbolos do município? A. A bandeira e o brasão. B. O hino do município. C. A bandeira, o brasão e o hino. Tempo. alternativa correta C. A bandeira, o brasão e o hino são os símbolos sobre a cultura e a história da nossa cidade. E o meu sonho é ampliar ainda mais essa loja. Ah, eu queria fazer um segundo andar aqui na padaria. Não deixe que a dívida com o ICMS pause o seu negócio. Resolve já. O programa que mostra o respeito do governo do estado ao contribuinte e vai permitir que empresas quitem suas dívidas tributárias com mais prazo, novas possibilidades de pagamento e descontos de até 70%. Governo do estado. São Paulo Estamos de volta com o Panorama TVC com investimento de 24 milhões de reais a rodoviária governador Laudo Natel voltou a ser ocupada pelos permissionários do Shopping Azul e já está recebendo passageiros. Quem vai falar sobre esse assunto é o Rodrigo Juliano que é o presidente da empresa municipal de urbanismo aqui de São José do Rio Preto a EMURB. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença falar dessa importante obra para São José do Rio Preto. Antes da gente falar da nova rodoviária vamos falar da velha rodoviária para a gente contextualizar o que aconteceu. Em janeiro de 2021 um incêndio lá no Shopping Azul no Camelódromo destruiu totalmente a rodoviária ela passou por uma grande reforma uma readequação e foi reinaugurada. Por que essa inauguração antes do Natal foi estratégico essa escolha? Bom, aproveitando boa tarde a todos o que nós temos em mente era que nós gostaríamos de ter inaugurado antes porém diante de todas as questões de permissionários tudo aquilo que a gente precisava executar de obra ainda após a entrega da reforma nos permitiu fazer esse processo agora nessa fase nós gostaríamos de ter feito antes mas não teve um momento específico estratégico era esperado por todos e o quanto antes nós fizéssemos melhor é porque tem toda uma logística envolvendo não é um aparelho público que só depende da prefeitura perfeito isso você frisou bem nós tínhamos todos os permissionários que desde julho já estavam com uma notificação para que eles pudessem fazer as obras e se adequar foi feito aprovação de projetos nesse período todos passaram por uma aprovação de projeto todos apresentaram a parte fachada arquitetônico hidráulico elétrico e aí nós conferimos equipamentos dentro da carga elétrica que era uma das nossas principais preocupações e a partir daí o pessoal se preparou para que a gente pudesse inaugurar nesse momento quando a gente fala da nova rodovera a gente tem dois dois grandes setores ali que a gente tem o setor de embarque desembarque de passageiros e o setor do shopping azul que foram aqueles comerciantes que foram transferidos do antigo camelódromo vamos falar primeiro do shopping azul como é que vai ser o novo sistema das lojas são 164 permissionários me corrija se eu estou falando errado foram abertos novos estandes são os mesmos 164 de antes como é que como é que como é que como é que foi essa essa manejo com os lojistas bom ao todo a reforma possibilitou ter 164 box perfeito de comércio e 8 lanchonetes mais uma área de administração que é possível ser utilizada pela associação dos lojistas dentro dessa linha foram todos os permissionários que estavam anteriormente transferidos para a estrutura nova do terminal e eles tiveram aí essa nova possibilidade de negócio bem mais moderna arejada segura com um espaço totalmente revitalizado como é que foi feita essa distribuição para o sorteio dos box como é que foi feito essa parte de organização ela foi feita com a secretaria de desenvolvimento pelo Jorge mas foi feito neste modelo porque houve uma alteração dos boxes porque os corredores ficaram diferentes então houve uma alteração e eles fizeram essa organização para subir novamente do ponto de vista lá dos comerciantes do ponto de vista de estrutura de organização você citou gostaria que você detalhasse um pouco mais eles tiveram que passar por todos etapas legais e de bombeiro e tudo mais para se adequar às novas propostas isso é todos os permissionários hoje a administração do terminal que nós implementamos ela é um pouco diferente da anterior nós estamos trabalhando com a mesma situação de uma administração de shopping ou seja as pessoas a partir do momento que elas entregaram toda a documentação de projeto também tem a documentação legal de cada equipamento ou comércio teoricamente ou lanchonete que tem as obrigações legais e respeitando todas essas normas além da estrutura do shopping azul que tem uma diferenciação por ser uma área de fomento ela passou por toda essa estrutura de organização também fora isso ainda nós temos agora uma fiscalização mensal em todos os locais onde nós vamos conferir tudo aquilo que foi aprovado então tecnicamente nós também incluímos a estrutura do bombeiro civil que tem essa estrutura de checar se houve alteração se não houve se o pessoal está cumprindo as normas técnicas de estruturação referente a bombeiro e assim sucessivamente já está funcionando desde a inauguração oficial foi na quinta-feira dia 14 e o comércio esperando o público para o Natal os comerciantes devem estar muito animados para o público perfeito não sei se vocês tiveram oportunidade de estar ontem lá quando foi feito meia-noite nós fizemos uma transição dos ônibus já rodoviários que vinham para o novo espaço porque esse complexo passou por uma alteração bem interessante o rodoviário ele foi separado do suburbano que é o suburbano é o que atende a região metropolitana na qual o Rio Preto é a capital então um dos conceitos foi esse manter a independência dos terminais para que as pessoas tenham mais espaço mais conforto e uma segurança muito maior foram instalados catracas para que as pessoas tenham acesso a esses espaços e com segurança na entrada e com câmeras então cada um que adentrar tem todo um protocolo de segurança que já foi adotado lá atrás e você falou da inauguração nós meia noite nós fizemos essa transição do rodoviário para o suburbano porque o suburbano para meia noite e aí nós tiramos o rodoviário da mesma estrutura não sei se você lembra antigamente naquele contexto antigo todo mundo entrava num único local de 14 plataformas tinha uma entrada por trás onde foi colocada as salas VIPs e ali naquele espaço a gente possibilitou iniciar a operação todo o comércio de box de venda de passagem eles iniciaram nos horários normais deles ali 5, 6 horas da manhã os comércios começaram também nesse horário o shopping azul começou às 8 e nós fomos fazer dentro dessa estrutura a inauguração formal lá às 19 horas com a inauguração pelo prefeito vamos falar dos espaços que ficaram vagos a gente durante esse período os ônibus estavam usando aquele espaço do terminal do antigo terminal urbano urbano ali e os permissionários do shopping azul lá na praça Leonardo Gomes perfeito esses dois espaços vão ser usados para que? sim, vamos lá uma das novidades do terminal era esperada por todos com a revitalização da parte da frente também onde foi possibilitado um novo formato de parada rápida na frente da Pedro Amaral onde você tem além das vagas de táxi tem 17 vagas ali na frente contando com um lado que é parada rápida na frente do terminal entre voluntários e a Bernardino e no outro lado da calçada também respeitando toda a parte de idoso deficiente e cargas e mais as paradas rápidas nós temos no antigo terminal urbano 50 vagas de estacionamento essas são esperadas há muito tempo o que aconteceu ali nas pistas externas nós mantivemos as 18 plataformas de embarque suburbano que nós chamamos de metropolitano que atende até os 100 quilômetros e a pista central ela virou estacionamento para 50 vagas entendi entendi então agora nesse espaço serão 50 vagas e para quem quiser pegar ônibus para as cidades aqui da região que são os ditos circulares para as cidades da região perfeito continua pegando ali no mesmo local no mesmo local e agora ônibus interestadual e federal longas distâncias isso longa distância a pessoa tem um acesso único descendo as escadas ou os elevadores cai no saguão não sei se você percebeu tem as catracas a gente ainda deixou aberto o pessoal acostumar com essa estrutura vamos permanecer por uns 10 dias até o pessoal entender como é que é a estrutura e todo mundo vai embarcar com 15 minutos antes ou quem tem as salas VIP com a possibilidade de acessar a sala VIP com horários anteriores então a partir de agora para eu acessar esse setor de embarque dos ônibus interestaduais eu vou precisar ter o bilhete e passar para a catraca perfeito quem for acessar a área de embarque é por uma questão de segurança e houve uma outra alteração antigamente você percebia que tinham as escadas na rodoviária que descia para dar em todas as plataformas hoje não é mais possível hoje você desce pela entrada da voluntários na frente do terminal pelas escadas ou pelo elevador caiu ali você pode perceber que a única entrada que tem são nas extremidades só para os ônibus os ônibus rodoviários entram pelo Abreu Sodré passam pela rua Paul Harris entram no terminal estacionam e saem pela Bernardino mas nessa área não entra mais ninguém só quem vem de trânsito que desce ali e sai pelo mesmo local perfeito esse dispositivo essa distribuição continua continua igual no térreo a gente vai ter os boxes para compra de passagem vão ter lanchonetes ali vai ter loquias para guardar bagagem como é que está o piso da Pedro Amaral ele foi dividido da seguinte forma do lado quem está entrando entrando lado esquerdo que é entre a Voluntários e a Bernardino ficaram todas as agências de passagem antigamente tinha a agência de passagem do lado direito também o lado esquerdo ficou a administração ficou a fiscalização ficou uma sala dos bombeiros ficou uma área de segurança e monitoramento os banheiros que o pessoal vai utilizar que vai ser quem estiver no embarque também que nós vamos separar isso e os lockers que são automáticos e nós temos uma agência de passagem agora da Emurbi também que vai ser instalada ali nesse local o lado direito ficou uma praça de alimentação onde tem os permissionários de comércio e alimentação como um todo hoje antigamente nós não tínhamos restaurante sorveteria e temos outros comércios ainda diferenciados com relação você citou agora vai ser atendido por três elevadores que são panorâmicos é isso? perfeito os elevadores são panorâmicos e voltando a frisar no piso da Pedramaral ainda nós colocamos 64 longarinas de quatro lugares bem confortáveis para o pessoal ficar bem tranquilo ali e com bastante conforto quem estiver esperando um parente que estiver chegando pode esperar ali pode esperar tranquilamente e com relação a interligação com o terminal de coletivos está tudo interligado nós chamamos isso de um complexo de terminais hoje nesse complexo para você ter uma ideia na rodoviária nós estamos falando entre 35 mil pessoas entre rodoviário e suburbano mais a capacidade do shopping azul você tem a interligação com o urbano nós estamos falando de 100 mil pessoas aproximadamente dia que passa por dia ali naquele setor você tem a hora que você está na 15 de novembro você tem a rampa ali na Pedramaral ali tem uma intersecção onde você tem o entroncamento entre os três terminais quem vem do suburbano pode adentrar na rodoviária ali agora tem um banheiro ali também específico para a população tem mais banheiros embaixo também na parte do suburbano e você tem a interligação pela passarela que sai na Pedramaral então você tem um cruzamento ali onde você consegue acessar os três equipamentos e acessar o centro da cidade e ainda tem uma outra novidade a Secretaria de Desenvolvimento ela fica ali na antiga FEPASA que tem o Banco do Povo e também vai ter o museu ali nós criamos um acesso por uma lombofaixa saindo ali daquele espaço e acessando ali a Secretaria de Desenvolvimento outra novidade também para a nossa rodoviária são as chamadas salas VIP como é que elas vão funcionar são quantas salas elas são de uso misto ou elas são específicas para as empresas Perfeito, vamos lá são 12 todas já estão licitadas a gente teve uma informação de todos os permissionários que à medida que foram executando as obras os boxes o pessoal caprichou não sei se você chegou a ver lá teve gente que teve um despende financeiro bem bacana e as salas VIP ela tem 55 e 100 metros quadrados porque teve empresa que optou por duas duas então a construção aí está gerando em torno de 400 a 500 mil as duas salas quando é duas e 250 a uma e o pessoal agora está esperando o movimento de final de ano para poder investir então a gente deu 90 dias para o pessoal finalizar para se organizar e aí como é que elas vão funcionar quem estiver comprando o bilhete de passageiro e tiver a sala VIP ele pode acessar diretamente na sala VIP para a espera o que as salas VIP oferecem as salas VIP oferecem banheiro, água, conforto wi-fi, ar-condicionado e aí esse pessoal tem ali uma sequência já de não sei se você já viu aqui ou frequentou as empresas como a Itamaraty como a Cometa tem e eles possibilitam esse tipo a Imurbi também nós temos a nossa agência de passagem que possibilitou também uma sala VIP que nós já disponibilizamos para o pessoal na inauguração para todo mundo já ter acesso também Rodrigo e para quem chega na cidade e não conhece São José do Rio Preto vai ter algum local de acolhimento desse visitante algum espaço mais para focado para o turismo? Importante salientar hoje nós temos um posto do PIT que é a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento tem uma pessoa lá que faz o atendimento e quem chegar no nosso município vai ser recepcionado para as pessoas só procurar é logo na entrada bem à frente das primeiras lanchonetes ali do lado direito tem a informação da EMURB e do lado tem a estrutura do PIT para que as pessoas sejam acolhidas e tenham uma boa estadia na nossa cidade Rodrigo apesar de não ser da sua área específica não tem como eu gostaria que você comentasse o que pode o que está sendo feito o que está sendo pensado com relação a isso com relação a segurança do entorno foi pensado alguma coisa ou não pedido um reforço no policiamento para ali para o entorno o entorno da rodoviária hoje ele é bem seguro porque você tem um local onde a gente deixou exclusivo para as viaturas tanto da PM quanto da guarda e hoje a gente fez uma vamos dizer assim uma distribuição e contamos com o apoio tanto da guarda quanto da polícia militar onde eles passam ali por ponto de parada e tem a permanência quase o dia todo no local essa segurança já vem sendo reforçada se você for para a praça Dom José Marcones você vê a polícia civil você vê a guarda você vê a polícia militar na parte de cima e fora as rondas que eles ainda efetuam no local é importante salientar aproveitando o gancho dentro da rodoviária a gente tem uma estrutura de monitoramento nós temos 149 câmeras que ainda tem algumas ainda sendo implantadas mas nós já temos a maioria já funcionando nesse centro de monitoramento que é disponibilizado para guarda em tempo real e também pode ser acessado depois e além disso nós temos 10 postos de segurança e controladores de acesso toda a área que as pessoas vão acessar tem um controlador se você chegar na frente da rodoviária tem um segurança se você olhar para a direita onde tem o entroncamento dos terminais tem 3 onde você tem a esquerda tem mais um entrou na escada do shopping azul você já se depara com mais um entrou no piso lá do Paul Harris onde vai fazer o embarque tem outro e mais 3 controladores de acesso então a questão de segurança ela foi bastante mitigada por nós e a pessoa vai realmente entender que tem uma sensação de segurança totalmente diferente do que nós tínhamos anteriormente Rodrigo, para a gente encerrar nosso papo gostaria que você convidasse o pessoal lá de casa a conhecer a nova rodoviária a conhecer o shopping azul que está aberto para o Natal esperando a população de Rio Preto e alguma notícia alguma novidade da Emurbe para o ano que vem alguma coisa que você queira adiantar também estamos aqui à disposição imagina eu gostaria de agradecer ao espaço convidar realmente a população para que todos venham conhecer esse novo espaço esse complexo que foi criado onde nós somos a capital metropolitana da região metropolitana de São José do Rio Preto está muito bonito shopping azul arejado pé direito alto os corredores todos padronizados as lojas todas padronizadas todo mundo feliz todo mundo com muita oferta lá para todo mundo os permissionários da rodoviária também nós temos várias atrações diferentes lá tem todo um conjunto de alimentação virou uma praça de alimentação na área central com preços acessíveis com qualidade e aí fica a dica aí para que todo mundo venha conhecer nós temos a parte do mirante onde você consegue acessar o shopping azul ou no piso da rodoviária mesmo e ver toda aquela amplitude do nosso terminal urbano a biblioteca conseguimos enxergar até o Cristo da Maceno uma vista maravilhosa da nossa cidade fique o convite fica a dica venha para a rodoviária de Rio Preto é isso mesmo eu agradeço a presença aqui do Rodrigo que é o diretor da EMURB aqui de São José do Rio Preto e agora a gente vai ver as imagens de como ficou o novo prédio o repórter Alexandre Gama visitou a nova rodoviária e mostra pra gente como ficou confira A um custo de 24 milhões de reais a prefeitura de Rio Preto reinaugurou a rodoviária Laudo Natel que estava fechada desde janeiro de 2021 após um incêndio de grandes proporções totalmente reformulada e modernizada a rodoviária agora integra o chamado complexo rodoferroviário que inclui os terminais urbano e suburbano estação ferroviária também revitalizada além de acesso a biblioteca secretaria de desenvolvimento econômico banco do povo e shopping azul É colocar uma rodoviária à altura da capital metropolitana que é a São José do Rio Preto com segurança padronizada com toda a sinalização com acessibilidade com conforto portanto uma rodoviária que não fica devendo pra nenhuma capital eu não tenho dúvida que este complexo rodoferroviário aqui em São José do Rio Preto é o melhor do Brasil do interior do Brasil então nós estamos muito felizes porque é uma rodoviária com 50 anos que nós fizemos todas as adequações com ônibus com elevadores panorâmicos com salas VIPs portanto toda a segurança e é uma rodoviária que está à altura repito à altura de uma capital de uma região metropolitana A nova rodoviária possui duas praças de alimentação com lanchonetes e restaurantes banheiros novos guarda volume e 13 plataformas de embarque e desembarque com direito a salas VIP das empresas A área onde funcionava o antigo terminal urbano foi transformado em estacionamento com 50 vagas para embarque e desembarque de passageiros inclusive para uso de veículos de aplicativo O prefeito O prefeito acredita que a rodoviária tem potencial para se transformar num novo atrativo turístico e econômico para o centro de Rio Preto A rodoviária de Rio Preto como todos sabem ela está dentro do quadrilátero da parte central de Rio Preto e há toda uma política de desenvolvimento no sentido de recuperar o centro da cidade que é onde tudo começou e a rodoviária somando o mercadão somando a estação ferroviária o terminal urbano o poupa-tempo você tem toda uma estrutura e facilidade de acesso O shopping azul também está de cara nova e com mais segurança Os comerciantes que perderam tudo no incêndio de 2021 comemoram a volta ao espaço É emocionante foi três anos muito difícil por tudo que aconteceu mas agora a gente está de volta para casa nesse local muito mais amplo organizado arejado e a gente conta com a população de Rio Preto e região para estar visitando e prestigiando esse novo local E o que vocês acharam dessas novas instalações está aparecendo um aeroporto aqui agora Sim, moderno ficou bem legal o pessoal está gostando bastante já estão vendendo o pessoal está subindo junto à curiosidade da galera também querendo conhecer a gente está bem satisfeito bem satisfeito de forma geral falando por todos o pessoal está elogiando bastante E qual é o carro-chefe do Shopping Azul? São os eletrônicos? Roupa? O que as pessoas vão encontrar aqui ou vão encontrar tudo? É, o carro-chefe mesmo é a variedade de produto aqui o cliente vai vir buscando um produto e vai levar o que ele procura e outros porque a diversidade a opção é muito grande então a gente tem de tudo vestuário calçado eletrônico capa celular acessórios de forma geral e outros tem bastante coisa A rodoviária Laudo Natel foi inaugurada em 1973 completando 50 anos possui 3 pavimentos que totalizam quase 10 mil metros quadrados e passa a contar também com um posto de informações para turistas A EMURB que administra o local diz que diariamente são mais de 500 partidas e chegadas de ônibus e um movimento diário de mais de 70 mil pessoas O governo do estado de São Paulo já publicou o calendário de pagamento do IPVA 2024 Saiba agora como será a cobrança Olá vamos falar sobre o IPVA vai começar um novo ciclo de pagamento do imposto do carro o calendário já foi divulgado confira as datas Veículos com final de placa 1 o pagamento em 11 de janeiro final 2 12 de janeiro final 3 15 de janeiro final 4 16 de janeiro final 5 17 de janeiro final 6 18 de janeiro final 7 19 de janeiro final 8 22 de janeiro e carros com final 9 23 de janeiro e placa final 0 no dia 24 de janeiro os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro com desconto de 3% pagar integralmente em fevereiro sem desconto ou parcelar o tributo em até 5 vezes nos meses de janeiro fevereiro março abril e maio de acordo com o final da placa do veículo os caminhões tem prazos diferenciados para o pagamento integral em janeiro é concedido desconto de 3% para os proprietários que optarem pelo parcelamento em 3, 4 ou 5 vezes sem desconto as datas de pagamento são 20 de março 20 de maio 20 de julho 20 de agosto e 20 de setembro há várias formas de efetuar o pagamento uma delas é o PIX para isso é necessário acessar a página do IPVA no portal da Cefaz portal.fazenda.sp.gov.br informar os dados do veículo e gerar um QR Code que servirá para o pagamento o QR Code do PIX tem validade de 15 minutos após esse tempo o QR Code expira ao ler o QR Code com o aplicativo de banco ou instituição de pagamento aparecerá a informação que o pagamento é destinado à Secretaria da Fazenda e Planejamento que tem o CNPJ 46 377 222 3000 ao contrário 90 em conta do Banco do Brasil o pagamento pode ser feito também por meio de cartão de crédito ou débito ou por carteira digital à vista ou parcelado o governo informa que estes serviços possuem taxas e juros cobrados pela empresa do cartão de crédito o Estado de São Paulo recebe apenas o valor exato do débito do IPVA sempre exija o comprovante de pagamento e o Panorama TVC faz um breve intervalo e na sequência a gente fala sobre cultura o Janeiro Brasileiro de Comédia já está com inscrições abertas voltamos já e na sequência e na sequência Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara. Pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores. Ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital. O app do Legislativo de Rio Preto. Estamos de volta com o Panorama TVC. Agora a gente fala de meio ambiente. A Estação Ecológica do Noroeste Paulista, uma importante área de preservação ambiental de nossa cidade, muda de mãos. A gestão do local passa da Unesp para a Fundação Florestal. Quem fala sobre esse assunto é o diretor da Unesp Rio Preto, do nosso Ibilse, o professor Fernando Nol. Professor, muito bem-vindo pela sua participação. Então, agradeço aqui em nome do pessoal da TV Câmara. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Professor, antes da gente começar a falar sobre essa mudança da gestão, para contextualizar, o que é a Estação Ecológica do Noroeste Paulista? Onde é que ela fica? Essa área existe desde quando? A Estação Ecológica do Noroeste Paulista, ela foi criada em 1993. Ela ocupa uma área de reserva florestal que está situada onde era o antigo IPA. E nessa área a gente tinha um remanescente de mata atlântica, que a gente chama de Floresta Estacional Tendecidual. E quando da saída do IPA, foi institucionalizado a criação da Estação Ecológica. Ao redor dela, nós também temos a Floresta Estadual do Noroeste Paulista, que é uma área de recuperação vegetal. Então, estão sendo feitos vários plantios por diferentes empresas. Enfim, o papel dessas duas grandes áreas de conservação são aumentar a qualidade hídrica da nossa região, melhorar a retenção de água, de carbono. Enfim, é uma área muito importante para a nossa região. E aí, desde que ela foi criada, ela passou a ser gerida pelo IBIS, aqui de São José do Rio Preto. Quais eram as obrigações que a Unesp tinha nessa gestão? Quais os deveres que a Unesp tinha com relação à preservação desse local? Só para que as pessoas entendam um pouco, essa área é o que nós chamamos de área de preservação máxima. Ou seja, nada pode ser plantado, cultivado, extraído. Então, nesse sentido, o nosso papel era muito mais de preservação. Preservação, pastrulhamento e fiscalização. E o que significa proibir-se a transferência e para a estação, a transferência da estação para a Fundação Florestal? Como é que foi feito esse trâmite? O que vai significar agora em termos práticos? Eu entendo como um avanço. Porque a Fundação Florestal, ela conta com um corpo técnico especializado para cuidá-la durante 24 horas por dia, da mesma maneira que é feito junto à floresta estadual. Então, nesse sentido, a área tende a melhorar, inclusive na captação de recursos para a preservação. Perfeito. E, então, um detalhe, a Unesco, ela continua mantendo a parceria para desenvolvimento de pesquisas, colaboração em projetos de educação ambiental, enfim, aquilo que nos cabe enquanto universidade é mantido. E essa decisão foi em conjunta com a faculdade? Porque, na verdade, não vai trazer nenhum prejuízo nem para a faculdade e vai melhorar o sistema de informações dessa área de preservação. Como é que foi feito essa transferência, esse processo? Essa decisão foi tomada através de decreto em 27 de dezembro de 2022. Entendi. E, nesse sentido, foi uma negociação via reitoria e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, dada a necessidade de maior conservação e preservação da área. Então, durante esse ano, a gestão estava sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e agora, efetivamente e oficialmente, se faz a transferência para a Fundação Prodental. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos. Uma vez, a Universidade não dispõe de recursos para poder fazer com grande qualidade esse tipo de ação que nos era obrigado. Professor, só para o pessoal de São José do Rio Preto entender a importância da nossa cidade ter uma área de preservação como essa e o que tem lá? O que um pesquisador, um biólogo, encontra nessa área quando ele vai se debruçar numa pesquisa lá? Eu acho que é interessante as pessoas que estão assistindo saberem que a nossa região, que é a região noroeste do estado de São Paulo, é a região com o maior nível de deslocamento de todo o estado. A gente tem 3% de remanescentes de floresta. Isso é muito pouco para a qualidade de vida. A gente está vendo os calores que são alarmantes. Isso tudo, entre outras questões, é por conta do desmatamento. Então, aquelas pessoas que moram ao redor daquela região notam diferença até de 2 graus para baixo. Então, você tem uma suavização. Normalmente, quando você tem muita planta, você tem uma retenção de umidade. Então, o ar fica mais salubre para que seja respirado. E do ponto de vista das pesquisas, a gente tem um remanescente do que era essa floresta, antes até da chegada do homem. Então, nós temos várias espécies de plantas e animais que são exclusivos aqui da nossa região. A gente tem um corpo d'água lá que também tem a possibilidade de que sejam feitos vários estudos em relação à qualidade de água, peixes que existem lá. Enfim, é um ambiente bastante propício para que sejam feitos estudos na área de ecologia, preservação e agora, na floresta estadual, até a recuperação, estudos de recuperação vegetal. Bacana. Para a gente encerrar a nossa conversa, professor, o senhor assumiu recente a direção do nosso IBILCE aqui de São José do Petro. Gostaria que fizesse um balanço desse primeiro ano, que convidasse a população para conhecer a UNESP, o IBILCE, o que tem oferecendo para o ano que vem, para o pessoal? Ótimo, muito obrigado. Durante os últimos quatro anos, eu atuei como vice-diretor e por isso que eu fui o gestor da Estação Ecológica durante esse período. E agora, como diretor, a gente tem o objetivo de tornar o IBILCE cada vez mais conhecido. Só para que as pessoas tenham conhecimento, nós temos 15 cursos de graduação entre bacharel, e é lá de licenciatura, nas diferentes áreas de conhecimento. Nós temos 12 programas de pós-graduação, todos reconhecidos pela CAPE, e o mais importante, que todos eles são gratuitos. Além disso, nós temos uma série de cursos, que nós temos de cursos de extensão universitária, que visam atender de alguma maneira a população. E o nosso propósito é aumentar ainda mais essa penetração dentro da sociedade, para que a gente consiga compartilhar esse conhecimento, que é um conhecimento cientista de alta qualidade, para a população, através das nossas ações. E, principalmente, que a população que muitas vezes acha que entrar numa universidade pública é muito difícil, porque muitas vezes tem que pagar, e na realidade isso é uma farsa, né? Que a gente consiga, durante esses anos, ter mais pessoas de São José do Rio Pepe e região, como sendo nossos alunos. É isso aí, eu agradeço a participação do diretor da Unesp, o professor Fernando Noc, que estava aqui dando uma aula sobre meio ambiente, e convido vocês a conhecer a Unesp. A gente segue aqui com o Panorama TVC. Um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado traz um ranking com os gastos das Câmaras de São Paulo. O Alexandre Gama traz as informações. A Câmara de Rio Preto é a mais enxuta do Estado de São Paulo entre cidades do mesmo porte, com mais de 400 mil habitantes, segundo o mapa das Câmaras, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo o ranking, a Câmara de Rio Preto custa R$ 59,12 por ano para cada um dos 480 mil 439 rio-pretenses, enquanto Jundiaí, por exemplo, custa R$ 70,59 para cada um dos seus 443 mil moradores. No ranking geral, a Câmara de Rio Preto é a 39ª mais econômica entre todos os 644 municípios do Estado de São Paulo, com exceção da capital, que não entra no levantamento. O legislativo mais enxuto entre todos é Bariri, que custa R$ 29,39 para cada um dos 31.500 moradores. Já o legislativo mais caro é o de Borá, que tem um custo de R$ 975,60 para cada um dos seus 907 habitantes. O orçamento da Câmara de Rio Preto para esse ano é de R$ 28 milhões. O ranking do custo per capita das Câmaras Municipais é divulgado anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a edição 2023 pode ser conferida no site do Tribunal, que é o www.tce.sp.gov.br. Quem ainda procura por trabalho no final de ano, o comércio de Rio Preto tem vagas abertas. Confira no Balcão de Empregos da Prefeitura. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 713 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 72 vagas para auxiliar de limpeza, 65 postos de auxiliar de produção, 60 vagas para operador de caixa e 52 postos de atendentes em diversas áreas. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o rilpreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site rilpreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. Para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211-4950. A inscrição para o vestibular da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, foi prorrogada. Inicialmente, os interessados deveriam se inscrever até terça-feira, dia 12 de dezembro. Com a medida, a inscrição para o vestibular pode ser feita até às 15h de 18 de dezembro. Confira. Olá, vamos falar sobre o processo seletivo da FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo? Se você quer fazer um curso tecnológico, tem mais uma chance. A inscrição foi prorrogada para esta segunda-feira, dia 18 de dezembro. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br até às 3h da tarde. A prova será aplicada no dia 7 de janeiro de 2024. É necessário preencher a ficha de inscrição, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 84. A FATEC disponibiliza computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no vestibular. Os cursos na FATEC de São José do Rio Preto são Análise e Desenvolvimento de Sistemas Agronegócios e Informática para Negócios. O sistema de pontuação concede a créscimo de pontos a nota final do exame, sendo 3% a afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o ensino médio integral na rede pública. E quem estiver nessas duas situações recebe 13% de bônus. O candidato com deficiência ou que necessite de condições especiais para fazer a prova deverá incluir essa informação na ficha de inscrição eletrônica. É possível solicitar atendimento diferenciado como prova em braile ou ampliada, intérprete de libras ou local adaptado para fazer o exame. O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social deverá dar essa informação no ato da inscrição. E agora um recado importante para os profissionais de artes cênicas de Rio Preto. Já estão abertas as inscrições para o JBC, o Festival Teatral Janeiro Brasileiro da Comédia. Os artistas que quiserem se apresentar no evento precisam ficar atentos ao prazo de candidatura e ao processo de seleção. Entre as más informações é a repórter Vivian Lima. Olá, a Secretaria de Cultura de Rio Preto prepara mais uma edição do Janeiro Brasileiro da Comédia, o tradicional festival de teatro de humor aqui da cidade. Em 2024, o evento vai contar com uma mostra nacional com espetáculos convidados pela comissão organizadora e também terá uma mostra local com peças de artistas e companhias de Rio Preto. Essa mostra local será formada por meio de processo de inscrição e seleção. Os interessados já podem enviar suas propostas. Podem se inscrever companhias, produtoras e artistas de Rio Preto. Todos devem apresentar registro profissional junto às entidades regulamentadoras. Para a mostra local serão selecionados até cinco espetáculos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Basta acessar riopreto.sp.gov.br barra 2024 JBC. O prazo segue até 20 de dezembro. Em 2024, o festival acontece de 20 a 30 de janeiro no Teatro Humberto Sinibal de Neto. Mais informações sobre o JBC podem ser obtidas na Secretaria de Cultura. O telefone é o 3202-2310. Eu fico por aqui. Mais informações sobre eventos culturais você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! O Panorama TVC termina aqui. Lembrando que já está no ar nossa programação especial de final de ano. Você pode ver mensagens de boas festas dos vereadores e de personalidades rio pretenses que falam das expectativas para 2024. E também programas que reforçam o clima natalino. Toda a nossa programação está disponível no YouTube TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br E também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho